Brilhou! Chegamos brilhando, vamos lá! Ai 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 galera, vocês realmente, eu deixei a live até salva, porque mano, foi uma hora de tristeza velho, não brilhou basicamente em nada galera, sério, mano foi muito step pra não brilhar nada, e como eu disse né, eu acho que ainda gastar um pouquinho mais ainda vai valer a pena, porque tem muito personagem ali que eu gostaria de ter, e vai me ajudar demais ter na conta né, além dos 3 novos, então dos 3 novos eu não peguei nenhum, e basicamente o que vocês estão vendo aqui é o que eu já peguei de tudo né galera, eu peguei o Sajin e o Kensei, e os dois já vão pegar aqui level 150 né, me totalizando aí mais um pouquinho de orbs, então vai dar pra sumonar mais basicamente esses 500 orbs aqui sem gastar muito tá, então vamos lá, fazendo aquelas mandingas completas, porque ontem deve ser por isso que não deu né, então vamos lá galera, vamos gastar um pouco aqui no com primeiro, meu, a live de ontem também foi muito top, teve aí, se eu não me engano galera, 900 e poucas pessoas, quase, quase o mesmo tanto que teve na live do Kyora né, na verdade a do Kyora eu acho que foi a maior, ou a foi do Ishigo Lunar, e depois ficou a do Ishigo Mugetsu, com 970 pessoas, faltou 30 ali pra bater mil, e essa live aqui também galera, ela chegou bem perto cara, chegou ali na média de 950, 960, ficou cara, muita gente ali pra me ver falhar, esse é o triste né, porque na live eu não consegui nada, realmente foi muito triste galera, mas enfim, vamos lá, terminando aqui de jogar bastante ponto do com, porque realmente tava precisando gastar um pouco, então a gente aproveita pra conversar enquanto eu gasto, certo? Tá bom, vamos ficar com 59 mil aqui, e ó, esse daqui é um jeito né, que a galera sempre pergunta, como pegar a Hogeoku, aqui da Hogeoku, Hogeoku Will, dá tudo mano, então beleza, nos itens aqui, o que que eu vou jogar? Eu vou jogar esses 20 aqui, Brave Soul de acessório, vamos ver se dá bom, falaram e muita gente postou vídeo mano, vídeo não né, eu vi foto da galera pegando um monte de item aqui, só eu que não pego, né, Pelo menos eu peguei o que eu tava precisando ontem na live, que era uma capa vermelha, né, capa de capitão vermelho pra eu botar no meu zarac, tentar pegar aqueles 30 de ataque ali junto com o HP, né, aí não veio nada não mano, Nossa senhora velho, veio nada, mas veio pelo menos um item novo aqui, vermelho, 50% de tirar os bichos, ai, porcaria também, enfim, beleza, vamos jogar agora o 4 barra 5 disso aqui, 4 barra 5, aí, 4 barra 5 podia vir um chapigoldzinho né, vermelho, imagina, é um vermelho, olha, Ah, 4, 4 normal, é como sempre né, tá bom, esse item maluco aí, vermelho, bom, então agora a gente vai pra personagens, e tá aqui, até o meu free steps, que eu vou terminar também, fazer o último vídeo da conta 1, já já, mas, o que a gente quer é, isso daqui galera, deixa eu ver, eu tenho vários friends, e que eu preciso ainda até fazer uma live pra abrir isso, Eu vou jogar 10 aqui, 10 brave, 10 brave, porque depois eu vou fazer o especial que seria 50 brave soul ticket, se tornou 100 brave soul ticket, ó, nada, nossa mano, minha sorte tá, ó, lá embaixo galera, eu não sei cara, bom, se não brilhou ali, pode ser que vai brilhar aqui, então, vamos ficar tranquilo né, cadê, eu joguei um brave, Eu vou jogar mais duas vezes aqui, totalizando 3, vai, duas vezes aqui, vamos ver, aqui nunca que brilha né, galera, na verdade, na minha vida brilhou uma vez só, né, uma única vez, e se eu não me engano foi, foi até na conta 1 e eu peguei o Grimo Joe, mas, nossa, eu ia falar, meu Deus, ia brilhar, beleza, douradinho, básico, e é agora, velho, ô meu Deus do céu, galera, Eu não sei se pra vocês tá dando bom ou não, mas realmente pra mim foi muito complicado, tá sendo ainda, e mano, eu não vou fazer igual a Onohana, e nem ninguém aí que eu queria muito, eu vou jogar 500 orbs pra esse vídeo, Se não vir nada, provavelmente a gente vai ter a live, sexta-feira da Conta 2, tentando também, e no máximo mais um vídeo, porque mano, eu não vou ficar gastando nesse gacha não, ele é legal e tudo, mas, é mano, não é um bagulho que eu realmente pretendo me matar, mas, vamos lá, galera, é agora, eu esquentei, eu fiz tudo certinho, então, por favor, 8% de chance, tem que brilhar né, mano. Brilhou! Chegamos brilhando, vamos lá! Morau zei, omae no fulbring. Mano, foi uma hora de tristeza, velho. Mano, foi muito step pra não brilhar nada. Poringa. Eu esquentei, eu fiz tudo certinho, então, por favor, 8% de chance tem que brilhar né, mano. Boringa! 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 Brilhou! Chegamos brilhando, vamos lá! Br лайm. Mas eu peguei a mesma Trap da live, não é possível, mano Não, galera, agora Vocês podem ter certeza A Calabi trola É verdade Não, a Calabi, mano Mano, não é possível, galera Tem um bilhão de char Eu peguei o 4 Kugus já 4 Kugus, mano Tá tirando, véi Vamos, Sabimaru Eu sou o Renji Ah, mano, eu não sei, galera Já era, já era, tá bom Bom Outro Kugus Mano, sério Eu acho que eu não deveria jogar mais, não, véi Já tô sentindo que vai dar merda, então Realmente, eu acho que espero que isso aqui me salve Porque esse é o vídeo de hoje, galera Espero que vocês tenham gostado de novo Mano, eu não acredito Eu achei que ia vir pelo menos uma Ah, vambora Tá louco Vou pegar minhas orbs de novo Pra ficar com 2K Porque Brilhou Brilhou, né Mas Pelo menos alguém que eu não tenho, né Jushiro Tá bom Aê Ah Ave Maria Ô, galera Cê é louco Mas Não veio guerra, né Mano, eu acho que não vai brilhar mais, não Tá bom Peguei o Jushiro Mais um Eu queria o Toshiro Na real Mas Vou me contentar com mais esse aqui, né Meu Deus Quase morri Agora, no total Nesse gacha Eu devo ter gasto Mais de 2K de orbs Eu acho que eu gastei uns 2K Porque eu acho que tinha sido 1.800, né Mas Eu acho, galera Eu não lembro Depois eu faço as contas Mas Por enquanto eu só gastei 2K Então Eu gastei pouco E peguei, no total Três personagens novos Nossa senhora Parece que vai chover esse Tekken É isso É isso Porque agora não veio mais nada E nós temos o Jushiro Mind, galera Que é um personagem que eu não tinha Então Tá bom, né Vamos Vamos se contentar Porque 2K de orbs Muita gente Eu sei que muita gente pegou com muito menos Mas Eu Finalizo aqui Tá bom Jushiro Né Olha aí Certo É nóis, galera Tamo junto, hein Valeu e Fui Tchau 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 Tchau